Recebi a notícia que minha filha caiu e eu vou ter que ir embora agora, mas, Fábio, parabéns, a comunidade aqui ganha, tá? Foi um pedido de todos que estão aqui hoje, de tudo certeza, pessoas que querem o bem dessa comunidade, que estão aqui hoje e que sabem que isso aqui vai aumentar muito a qualidade de vida das pessoas que moram aqui e que aqui transitam diariamente. Então, só agradecer, dizer que a gente está muito feliz com isso e que Fábio pode contar com a gente por que precisar. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Boa noite a todos. A gente tem esse momento especial, até porque a gente estava comentando agora com os moradores que nunca tinha sido inaugurada uma obra de outro prefeito e vereador. Então, a gente quer dizer aos moradores aqui do bairro que, infelizmente, a gente sabe. Foi muitas promessas, passaram aqui, 12 anos e o Fábio, em menos de 3 anos, já estava morrendo uma obra. E eles estavam cobrando também, que inclusive vou deixar a palavra para o Fábio, a questão do calçamento. Ele disse que o nosso prefeito não vai passar em branco porque não veio anunciar em vão aqui, ou com 6h30 da manhã. E o nosso secretário também, a gente vem junto, então a gente sabe que esse calçamento vai sair. Então, eu quero dizer a todos, tá de parabéns à comunidade, o prefeito Fábio Gentil. É uma demonstração, é um cara que trabalha, me inspiro muito, 4 horas da manhã está trabalhando. Então, aqui é, as minhas palavras, é só de agradecimento e dizer a todos vocês. Então, parabéns e muito obrigado, senhor prefeito Fábio Gentil. Com a palavra, o vereador Chimênes. Boa noite a todos. Senhor prefeito, as minhas palavras são só de agradecimento. Essa população aqui do São Francisco e da Redondeza, ela vai saber agradecer da melhor forma possível essa obra. Eu, às vezes, sempre gosto de dizer, as pessoas, às vezes, acham que só as grandes obras é que trazem um benefício para a comunidade. Às vezes, em uma obra bem menor, o benefício é bem maior. Essa região era uma região que estava completamente escura. E essa iluminação de lega, ela vai proporcionar, como foi dito aqui pelo líder comunitário que acabou de falar, ela vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse povo que mora aqui nessa região. Não só nessa região. Nós temos que fraternizar toda a nossa cidade, porque a nossa cidade, em termos de urbanização, ela passou muitos tempos parada. A nossa cidade, ela não tinha urbanização. E o companheiro Fábio Gentil elegeu como uma das prioridades urbanizar a nossa cidade. Assim foi a Praça da Chapada, assim foi as avenidas iluminadas a LED, assim foi a BR lá, iluminada a LED, lá do outro lado da cidade, assim foi a beleza, assim foi o mirante da balaiada, e assim será o shopping dos camelôs. Portanto, nossa cidade está de parabéns, porque nós estamos hoje morando numa cidade que dá gosto de morar, e dá gosto também de quando as pessoas nos visitam, elas saírem falando bem da cidade que moramos. Portanto, toda a nossa cidade está de parabéns, e o Profeito Fábio está de parabéns para toda a nossa equipe. Nós agradecemos e registramos a presença dos vereadores, repórter polícia e neto do sindicato. Senhoras e senhores, ouviremos neste instante o vereador Ramos.